Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para começar as análises do final de semana. A gente começa com a Pagatas, que teve uma queda de 14%, 15% na sexta-feira, sem qualquer sentido. Então a operação é dona da Havaianas, a gente tem a venda da Osclean finalizada em abril, e agora, recentemente, com investimento relevante na Rothes, que foi comentada a fundo no segundo trimestre de 2022, que está aqui nesse vídeo. Esse é o primeiro trimestre que a gente tem ela no portfólio. Então agora a operação parte do portfólio, com o nomezinho na capa douradinho. Como dito na análise do segundo trimestre de 2022, a precificação da operação não tem qualquer vínculo com a realidade. Ainda assim, a gente teve, como podemos ver na tela, uma queda de 10% da última análise para essa. A evolução do preço na tela mostra justamente a esquizofrenia do mercado no ativo. Eu não vejo justificativa, dado o preço já estupidamente descontado, e pontos de pressão fruto de investimentos fortes, o que inclui ali a Rothes, a readequação de partes da operação, especialmente os Estados Unidos, e pressões exógenas referentes à inflação, crescimento global e por aí vai. Aqui vale esmiuçar cada ponto do operacional financeiro, para deixar claro o descasamento da realidade com o preço do ativo. Adicionado ao que a gente já comentou no segundo trimestre, que é como chegamos até aqui, a abertura das operações da Havaianas mostra a operação do Brasil robusta, 15% do aumento da receita líquida por repasse de preço, então mostrando a capacidade da empresa de lidar com o inflacionamento. E mesmo com queda de volumes, a gente vê um ganho no market share de volume, o que mostra a performance melhor do que os pares, enquanto o setor é afetado de forma conjunta. Então ela que se destaca, a pressão no setor como um todo, dado que a Havaiana não é um bem necessário, é um bem supérfluo, a gente ainda assim vê ela performando melhor do que os pares. Na parte internacional, a Havaianas também tem evolução no faturamento, a princípio nada que chama muita atenção, na tela para o pause. A gente entrando um pouco mais na operação, a gente vê a margem bruta mostrando a recuperação no médio e longo prazo, a resolução dos problemas inflacionários no médio e longo prazo no Brasil, com a evolução contínua da margem bruta, como a gente pode ver ali no gráfico, que também deve ocorrer, essa recuperação também deve ocorrer, com a parte internacional. Dado o lag, a demora e o atraso no impacto de custo do estoque, a gente vê que hoje em dia eles ainda estão com a parte internacional, com a margem bruta muito impactada, e esse impacto é ampliado justamente pela reestruturação operacional dos Estados Unidos, que tem como os principais pontos aí na tela, os pontos colocados, especialmente na questão da Amazon e por aí vai, de qualquer forma, isso deve se resolver à medida que o tempo vai passando, então assim, é algo que pontualmente é negativo agora, a operação como um todo tem ali uma resiliência considerável, quando a gente olha o consolidado ali da margem, a gente vai ver daqui a pouco de novo, porém, entretanto, todavia, apesar de ter um impacto negativo na parte internacional, não é algo que propriamente preocupe. O EBITDA recorrente com uma queda de 2,5%, os valores aí são diferentes na ponte por arredondamento, eu vejo novamente a capacidade de repasse dos custos ali na parte de preço, de aumento de preço, a pressão negativa por investimentos estruturais, que é um custo no curto prazo, mas beneficiário no médio e longo prazo, então não me incomoda, é pura e simplesmente uma questão de eu conseguir olhar um pouco à frente para ver que isso daqui está indo em uma direção bem positiva. O lucro líquido exige um pouco mais de aprofundamento, a gente tem uma queda de 71,5% no consolidado trimestre a trimestre, desculpa, ano contra ano, 30,6% se eu considerar o recorrente havaianos, mas vale entender o que se passa. A gente olhando o lucro operacional, o lucro líquido operacional, a gente vê o quê? Uma queda de 8,5%, que não é positivo, mas é compreensível e não justifica o desespero. Da parte jogada, da parte que joga o lucro líquido para baixo, a gente tem questões ali a serem avaliadas, a parte de equivalência patrimonial da Rothfiss e partes não operacionais, não recorrentes, ou seja, não tem a ver propriamente com a operação da empresa. Vale uma abertura ainda maior, aí a gente vê a depreciação como relevante, não caixa e causada por investimentos. A variação cambial, que é exógena e no longo prazo tende a equilíbrio. Só para dar um exemplo, se hoje me afeta negativamente por perda de valor do estoque, amanhã me afeta positivamente por redução de custo da matéria-prima. Então, se eu olhar num horizonte maior, eu vejo que isso aqui não é propriamente uma questão problemática. E o bloco da Rothfiss, que como esperado não contribui positivamente ainda, dado o caráter de startup da operação. O caráter é muito incipiente da operação da Rothfiss, que ainda tem muita expansão para ser feita. É, agora eu não vejo motivo para desconforto no resultado. Acho que vale uma abertura na tela da questão operacional da Rothfiss. Então, para o pause. Apenas para a informação de vocês. A operação deixa de ser caixa líquido nesse trimestre, especialmente por investimentos em capital de giro, que é o nome da história aqui. Investimento, capital de giro, estruturação e por aí vai. Não preocupa e é casado com a expansão. Só para dar uma ideia, a alavancagem é de 0,19 vezes giro da líquida sobrebite, então não é propriamente algo que seja um problema. A minha posição está aqui do lado. Foi comprada logo após a análise. Deva aumentar a posição se continuar caindo, e isso aí, obviamente, levando em consideração a disponibilidade de caixa. A operação com marca forte e resiliência operacional, especialmente no que esteja operação financeira, num período bem pressionado, o ótimo direcionamento é algo bem positivo, que acaba exigindo investimento e conduta mais agressiva, e que vai acabar refletindo no operacional financeiro num curto prazo de forma negativa. Porém, entretanto, todavia isso traz um longo prazo muito interessante. O preço estupidamente descontado, como explicado mais a fundo no vídeo do segundo trimestre de 2022. Então eu vejo um médio e longo prazo bem positivo para o ativo, e acho que aqui é uma abertura de desconto bem interessante para quem quiser compor posição. Veja aí uma oportunidade de muito provavelmente aumentar a posição no ativo aqui. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com menos detalhe. Um grande abraço a todo mundo, um grande beijo a todo mundo, e a gente continua aí durante o dia com mais análises. Valeu galera, beijão!